Inaugurado agora há pouco em Sorocaba o SAMU Regional, mas o serviço só vai estar funcionando de fato amanhã. Dez municípios participam do Sistema Integrado de Atendimento Móvel de Urgência. O projeto demorou mais de um ano para sair do papel. Neste período, quatro cidades desistiram de fazer parte do consórcio. Só nesta quinta-feira, a partir das oito horas da manhã, os moradores destas dez cidades do mapa, toda vez que ligarem para o telefone 192 do SAMU, serão atendidos por uma telefonista nesta central em Sorocaba. É daqui que sairá a ordem sobre qual tipo de ambulância fará o socorro. Mas nem todas as ocorrências serão atendidas pelas viaturas do SAMU. Aqueles casos mais simples que acontecem nas cidades serão resolvidos pelos próprios municípios. É o médico que fica na central de atendimento do SAMU, em Sorocaba, que pelo telefone vai decidir se o atendimento será feito com a viatura mais moderna, operada pela equipe especializada, ou se será nessas ambulâncias branquinhas, que tem em toda a prefeitura do interior. Ela é específica para situações de risco de morte de um paciente. E a população vai ser totalmente informada quando ela deve procurar o serviço 192 ou quando ela deve procurar a ambulância branca, que nós chamamos de ambulância branca. Foram 17 meses de espera. As viaturas foram doadas pelo governo federal em outubro de 2010. E demorou tanto porque o conjunto hospitalar de Sorocaba, para onde são trazidos os pacientes mais graves, tinha poucas vagas de UTI. Mais recentemente é que nós tivemos a notícia, a informação, de que haveria o aumento do número de leitos de UTI, de 10 para 30. Então eu consegui melhorar um pouco mais a minha retaguarda. Não adianta eu querer atender a região se eu não tiver condições. Essas dificuldades levaram algumas prefeituras a abandonarem o projeto. As ambulâncias de Itapiraí, São Roque e Salto de Pirapora foram para outras cidades paulistas. Araçoiaba da Serra também desistiu de participar do SAMU Regional. Com o passar do tempo, o município percebeu que ficaria caro demais colocar o serviço para funcionar. O Ministério da Saúde foi comunicado em novembro do ano passado sobre essa desistência. Mas até agora a ambulância continua parada bem aqui no pátio do Hospital da Cidade. Por enquanto, a prefeitura de Araçoiaba ainda não recebeu nenhum comunicado do Ministério da Saúde sobre a cidade e para onde vai a viatura. Até que o governo tome uma decisão, o veículo que custou mais de 100 mil reais está ao relento, parado, sem transportar ninguém. Pois é, a assessoria de imprensa do Ministério da Saúde não soube informar para onde será encaminhada a ambulância de Araçoiaba da Serra, porque ainda não recebeu uma comunicação oficial sobre a desistência. O município de Boituva, que está autorizado a participar do projeto, ainda não tem ambulância. Porto Feliz, que desistiu de integrar o consórcio e depois voltou atrás na decisão, ainda depende de uma permissão para entrar no SAMU Regional. A cidade aguarda a autorização do Ministério da Saúde.